MÚSICA Esperando a entrada da pequena área Defendeu o goleiro Viáfara, sensacional É pênalti para o Flamengo Vai Ibsen, lentamente, paradinha Bateu, Viáfara pegou Olha só o Belomora no travessão A fita, Maxi Lopes bateu Viáfara Sensacional A defesa do colombiano Do Jorge Wagner, pé esquerdo Viáfara A fita, Maxi Lopes bateu A fita, Maxi Lopes bateu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL